Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Mais uma vez eu invadi no BBD, sempre correndo, hoje eu tô correndo também, porque a Duda tá na escola e eu fiz uma surpresa pra Duda. Chegou a escrivaninha da Duda, escorrega já tinha chego, chegou a penteadeira e eu igual uma louca de tarde corri para essas lojas de departamento que vende coisas de casa, comprei papel de parede, montei as coisas dela, comecei de madrugada ontem, mas não terminei, ela foi pra escola, o quarto dela tava tudo bagunçado, cheio de caixa de papelão, tudo uma bagunça. Consegui botar papel de parede na metade da parede, arrumei o quarto dela toda, a escrivaninha tá funcionando, a cômoda, a penteadeira dela, só falta o papai terminar as gavetas, mas eu já botei as lâmpadas, tudo, o quarto dela ficou muito bonitinho. Claro que falta o toque todo especial dela, que agora ela vai sair, vai comprar os acessórios que ela quer pra ajeitar o quarto dela, mas assim o básico eu consegui fazer, eu tô igual uma louca, desde que eu deixei ela no colégio, corri pra loja de departamento, corri pra casa, tô fazendo um monte de coisa, minha casa tá uma zona, mas o quarto da Duda ficou fofinho. E eu tô indo lá buscar ela agora na escola, que já são 5 para as 6, 10 para as 6, ela sai esse horário, ainda tô em casa, mas eu tô indo correndo buscar ela. E eu quero fazer essa surpresa de quando ela chegar da escola, ela ver o quarto dela, e eu quero que essa surpresa seja junto com vocês. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você ainda não é inscrito, pra gente chegar à hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões. vamos lá, vem, vem fazer parte da família Ferrão, vem ser uma abelhinha, vem ser um zangão, galerinha. Isso mesmo, e eu acho que a Duda vai ficar muito feliz. Tô indo lá buscar ela agora na escola, vou levar uma roupinha pra ela trocar no carro, vou dizer que a gente vai passar em algum lugar, mas mentira, vou vir direto pra casa. Quando ela chegar em casa, eu vou mandar ela pegar alguma coisa lá em cima e vou correr pro quarto dela sem ela saber. E vou gritar ela, quando ela entrar no quarto dela, que ela vai ver a surpresa. Não tá completo o quarto da Duda ainda, mas vai ser mais ou menos isso que vai ficar. Falta os detalhezinhos que ela vai colocar depois. Mas, cara, eu ralei muito, eu queria gravar pra vocês, mas eu não consegui gravar. Ainda vou terminar de botar o papel de parede na parte de baixo da cama, porque foi muita correria, foi meio dia pra fazer um quarto. Me senti a Paula Estefânia hoje. Então, correndo lá pra buscar a Duda, daqui a pouco eu mostro pra vocês e espero que ela goste, porque eu fiz com muito carinho essa surpresa pra ela, galerinha. Então, um beijo e até daqui a pouquinho. Hey, abelhinhas! Bom, no vlog de hoje, eu estou aqui e eu troquei de roupa no carro. Por quê? Porque a minha mãe vai passar numa manicure, né? E ela pediu pra eu trocar de roupa. É, porque da outra vez eu fui com o uniforme e pra eu também ficar mais bonitinho. Então, galerinha, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação. E quando a gente estiver chegando lá, eu filmo mais. Um beijo! Galerinha, acabei de chegar com a Duda em casa, pedi pra ir lá em cima correndo e vou gritar ela aqui no quarto dela. Vamos ver a reação dela. Vem cá! Vem cá! Onde? Seu quarto! O meu? É! O quê? Que lindo! Ah! Ah! E aí? Fazer a tarde toda fazendo o seu quarto! E aí, o que você achou? Ah! Quero que você goste, cara! Corri, nem almocei hoje, Duda! Ó, comprei isso aí pra você botar seus slimes. É! É, a caixa de botar slime, tá? E aí? Viu o papel de paredes que eu coloquei? Olha! Tem que colocar agora na parte de baixo, que não deu tempo de colocar tudo, que eu tinha que correr pra pegar você na escola. Olha, escorrega! Peraí, já tem que ter a luz! Olha, escorrega da Duda, galerinha! Deixa eu atender. Vai lá de novo, no escorrega. Tem o tapete do escorrega, galerinha, mas o tapete ainda não chegou. A gente tava louca pra fazer esse vlog aqui do quarto da Duda. Gostou do seu papel de parede? Não, deixei que tá terminando de colar. E eu tenho que terminar de colar. Eu amei do pão! E aí, desce! Você sabe uma coisa? Hã? Quando você me deu o celular, eu vi. Quando você me deu o celular, eu vi. Não acredito. Não acredito. Meu livro vai de parede. Eu vi isso aqui, ó. Por quê? Eu não queria te dar o celular. Poxa! Pô, você me deu pra gravar, mano. Mas era pra gravar, não era pra você mexer. Uai, mas você sabe que eu sou assim. Olha aqui. Liga, desliga. Uma coisa triste. Viu, ó. Vou ter os quadrinhos aqui, ó. Ali, o porta-livros. Só tem o de Eloá, mas a Duda tem um monte de livros. Mas tá tudo encaixotado. Aqui, eu mostro o seu quarto pra galerinha. Tente as luzes. Vamos lá. Então, essa era um turco no meu quarto que você queria fazer, né? Eu queria fazer você mostrando o seu quarto. Então tá bom. Vamos lá. Não tá todo pronto. A gente ainda vai terminar. Algumas coisas, tipo o tapetinho dali. A gente vai terminar de botar aqui e tal. Só que quando a Duda... Como você saiu? Como ele tava hoje, Duda? Quando você foi pra escola? Gente, eu saí e não tinha esse papel de parede. Não tinha esse tapete. Não tinha isso aqui montado. A escrivaninha. Não tinha luz. Não tava montado. Tipo, não tinha luz. Não tinha nada montado. A gente encaixa aqui no chão, né? A escrivaninha. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. E mãe, você ficou a tardinha inteira fazendo isso? Foi a tarde todinha. Não almocei e não fiz nada. Só pra poder tentar alheitar o seu quarto. Mas deu certo, né? Consegui ajeitar. Não tá completo, mas... Já tá um quarto. Já tá falando algumas coisas. Né? Na verdade, tipo, de móvel assim não falta. Não, móvel não falta mais nenhum. É. Só acessórios. Só acessórios pra gente decorar. Só acessórios pra ficar mais fofa. Isso. Então, vamos começar. Aqui tem essa parede onde tem vários quadrinhos super fofos. Família como a minha, nem o Google pode encontrar. Inspira... E não pira, hein? Não pirem com o meu quarto. Quanto mais a gente agradece... Mais coisas boas acontecem. Em dias de chuva, seja sol e bom humor nunca sai de moda. Aqui tem bastante de livrinhos. Olha quantos livros, gente. Muitos livros. Não, galerinha, porque tá tudo encaixotado. Não deu tempo de eu pegar. O único livrinho que tava do lado de fora era esse. Que é da Eloá. Então, eu vou deixar ele aqui. Ele já tá ali. Depois a gente vai completar com os outros livrinhos que a Duda tem. Aqui embaixo... Posso abrir, mãe? Pode. Aqui embaixo tem meus dois bichinhos. E vai ser a caixinha da... E o Zico. A caixinha dos slimes. A mamãe comprou. Por quê? Eu boto no meu guarda-roupa, boto debaixo da cama e não tem lugar pra ficar os meus slimes. E, olha, como vocês podem ver, eu guardei até nessa cestinha, mas depois eu vou tirar. Aí tem cola, tem espuma de vapear, água baricada. Tudo que a Duda precisa pro slime, né? Isso. E nessa caixinha é muito fofa, roxa. Tem bastante coisa roxa aqui no meu quarto, né, mãe? É. Eu gosto muito de roxo. Minha segunda cor preferida. Cadê o Zico? Olha, tá aqui. Ó, tem a minha bola roxa? Aqui tem a minha escrivaninha. Como vocês podem ver, meu notebook também é roxo. Não, gente. Notebook normal. Com a televisão da Duda. Aqui vai ser pra Duda tanto usar o notebook quanto pra ela estudar, né, Duda? Esse cantinho é de estudos e esse aqui é pra eu jogar. Aqui tem algumas coisas... Peraí, deixa eu ficar assim contra a luz. Porque você tá ficando muito clara. Isso, agora melhorou. Então, galerinha, essa é minha escrivaninha. Bom, como ela é pequenininha, assim, ela não é uma escrivaninha grande. Também porque eu não tenho muita necessidade, né, de uma escrivaninha grande. Então, aqui é o lado pra jogos e aqui é o lado de estudos. Mas eu também posso inverter ou posso jogar ali, posso botar o cantinho de estudos pra cá. E aqui é a minha luminária. Meu Deus! Minha luminária pra clarear os estudos e tal, quando tiver... Desculpa. Aqui tem o copinho do Olaf com canetinhos. Meu reloginho. Meu celular. Que, no caso, está sem bateria. E aqui tem o controle da minha TV, o controle do meu ar-condicionado. A minha querida TV. Gente, olha que máximo. É, o... Muito legal, né? É, o negócio que mexe. É, ele pode botar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Sim, e... Depois o papai vai esconder os fios, que o papai ainda não chegou do trabalho. Ele vai botar tudo direitinho pros fios ficarem escondidinhos. Mãe, posso mostrar as gavetas? Essa gavetinha aqui? Pode. Não tem nada ainda nas gavetas. É, não tem. Como vocês sabem, eu acabei de arrumar que eu queria fazer uma surpresa pra Duda, mas a Duda conseguiu acabar com a minha surpresa. Porque ela pediu meu celular. Eu dei o celular pra ela, e ela foi futucar, e eu mandei as fotos pro papai dar uma olhada como tava ficando. E acabou aparecendo logo de início, né? Acabou aparecendo, não. Você que foi lá futucar, você é muito da fofoqueira. Imagina. Aqui tem a minha pastinha que eu fiz, olha, gente. Bonitinha. Gostar. Se vocês gostaram, não comentem aqui, eu quero saber. E nessa parte, não tem muita coisa ainda. Tem um caderninho aqui, tem post-it, tem o meu... Estúdio gigantesco, que é o novo nome dele, que ele tem 65 lápis de cores, e um estojinho aqui, que é o meu estojinho reserva da escola, mas eu também não uso ele. Desse lado, gente, só tem coisa de construção. É, então não tem nada, as coisas que terminaram os mofins. Então, essa é a minha escrevalia. Aqui, como vocês podem ver, tem a minha penteadeira. Desliga aí, porque tem muita luz. Tem a penteadeira, gente. Olha que coisa linda. Olha que bonitinha, princesa e unicórnio. Depois a Duda vai terminar de decorar, né, a Duda, do jeitinho dela. Eu só botei aqui os pincéis dela, de maquiagem. Gente, sabe uma coisa? Perfume. Uma coisa perfeitamente. Na minha penteadeira tem carregador. Porque aqui no meu quarto, o carregador é debaixo da cama. O meu carregador, o único que tem no meu quarto, é debaixo da minha cama. Então, não tem onde colocar. Mas aí, minha penteadeira me salvou, né? Vai ter um carregador sempre aqui. E pra eu botar, gente. Então, botem o dedo na tomada. Essa tá desligada. Pra eu carregar o telefone. Tanto que é um lugar muito melhor. Porque eu me enfio debaixo da cama pra ter e colocar meu celular pra carregar. Então, por enquanto, na penteadeira da Duda é isso. Mas a gente vai sair final de semana pra comprar as coisas. Pra ela botar as maquiagens dela. E ela depois pode fazer um tour pela penteadeira dela. Se vocês quiserem, né, Duda? Isso. Que sentinha. A cadeira é aquela jatinha mesmo. Nós não compramos. A cadeira é príncia. Mas tá tudo encaixotado. Agora que o quarto tá montado, que a gente vai continuar a decoração. Depois a gente mostra o quarto completo, né? Isso mesmo. Isso aqui é só pra mostrar um pouquinho. Aqui tem o meu armário. Esse lado é o armário que a Duda já tinha. Aqui a Duda colocou as posições de balé. Que ela treina de vez em quando. E aqui a minha cama. A cama da Duda. O papel de parede que não tinha. Que eu botei hoje de tarde, galerinha, correndo. Aqui tem. E o tapetinho. Ainda vou colocar o papel de parede ali de baixo. Porque eu fiquei com medo do papel de parede. Não dá. Mas sobrou muito papel de parede. Eu falei, não vai dar. Deixa eu completar a parede de cima. Depois eu compro a completar de baixo. Mas sobrou muito. Então eu vou completar em cima e embaixo. E aqui tem o meu escorrega da Duda. Que, gente, na minha cama. Eu vi uma pequenininha. Ela não era beliche. Era uma normal, né? Igual a caminha de baixo. E com escorrega muito. E com escorrega muito pequenininho, gente. Era um escorrega pequenininho. E, então, a gente decidiu. Comprar uma beliche normal. E o escorrega, ele veio com esse adaptador, né? É, nós compramos separado. É uma plataforma. Uma plataforma pra conseguir encaixar. Você sai da cama e entra no escorrega. Senão nem acabei aqui no quarto da Duda. Nós compramos um tapetinho de corujinha pela internet. Mas ainda não chegou. Mas pode escorregar com a galerinha? Pode. Galerinha, vocês vão escorregar comigo. É difícil subir com uma mão só, hein? Você mostrou o seu negocinho de unicórnio? Ai, gente. Olha a minha colcha. Que linda. É um unicórnio. Gostaram? Aqui tem essa plataformazinha. Esse coisinho. Que fica mais fácil. Aí você vem, ó. Consegue pisar. Não vai já direto no escorrega. Então, 3, 2, 1 e... Uuuuh! E então, esse é o meu quarto. Ainda faltam algumas coisas pra detalhe e tal. Assim. E aí, quando o meu quarto estiver completo. Tipo, super completo. Vem faltando nada. Nenhum toque de tinta. Eu amostro ele pra vocês completo e tal. Super bonitinho. Mas por enquanto eu quis muito amostrar pra vocês. Porque eu chego na minha penteadeira e minha escrivaninha, cama, escorrega. E eu falei. Gente, eu quero muito mostrar pra galerinha isso. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. E na caixa de descrição. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Até os próximos vídeos. Uuuuh! Tchau, tchau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.